E perfis administrados pelo governo federal não deveriam ser usados para finalidades pessoais ou políticas. No entanto, na gestão de Lula, a regra tem sido quebrada. Hoje, durante um programa de entrevistas da Globo News, a jornalista Natuza Neri pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tocar violão. A cena prossegue com o ministro tocando a música Blackbird, dos Beatles. Por fim, Augusto, o vídeo da participação de Fernando Haddad foi parar, sabe onde? No perfil oficial do Ministério da Fazenda, nas redes sociais. Olha, para melhorar o dia dos soldados americanos na Segunda Guerra, eles mandavam artistas. De vez em quando, lá para o Front, então poderia aparecer a Marilyn Monroe. Então, o MST, se ficar nervoso, a gente pode mandar uma providencial apresentação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o perigo é que isso deixe mais irritados os bandidos do Stedley. Só isso. E aí, Ana, você acompanhou aí a trilha sonora do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Olha, é inacreditável, assim, a vergonha que a velha imprensa está passando, né? Está lembrando muito também a velha imprensa aqui americana, que há dois anos, quando vê Joe Biden, pergunta que sabor que é o sorvete que ele acaba de comprar. Porque Joe Biden, aparentemente, é louco por sorvete. Toda hora ele para para comprar um sorvete e quando os repórteres estão ali em volta, eles perguntam qual sabor que o senhor comprou escândalos com o filho do Joe Biden, escândalos na Casa Branca. Semana passada, cocaína foi achada na Casa Branca e nenhuma pergunta dessa, né? Os números econômicos também não estão muito bem, instabilidade no tabuleiro geopolítico e tudo que a imprensa pergunta é sobre o sabor do sorvete de Joe Biden. E aí importamos essa vergonha também que a notícia, né? A entrevista em si não teve nenhuma saia justa, não teve nenhuma pergunta pertinente em relação a números que o ministro disse no passado e que não refletem a nossa realidade financeira. Ou seja, a gente só consegue importar dos Estados Unidos as porcarias, né? E o PT ainda sonha com uma TV própria, é isso, Paulo? O PT, como se as TVs que existem hoje não fossem suficientes, né? Olha, eu quero dar um conselho por parte dos trabalhadores. Parem com essa ideia de buscar uma concessão própria. Vocês não precisam disso. Vocês já têm aí esse pessoal da grande imprensa toda, né? Especialmente uma ou outra que a gente não precisa nem citar, vocês sabem quais são. E eles são muito bons no que fazem. O PT jamais vai conseguir ser tão bom de TV quanto o pessoal do Projaquistão. Então não precisa se arriscar nisso. O trabalho já está sendo prestado, está sendo muito bem feito, causa efeitos positivos no PT. Inclusive, o PT voltou ao poder em grande parte por conta desse trabalho. Então se meter a ter televisão vai ser um grande erro para o PT. O PT tem que continuar a fazer o que ele faz muito bem, que também já é bastante lucrativo para o partido. Silvio. O seu comentário foi tão bom que eu vou concordar contigo. Eu só acho o Paulo Guedes tocava a economia.